Oi, tudo bem com vocês, gente? Favorito de março. Esse favorito de março vai ser um pouco diferenciado, né? Até pela situação que a gente tá vivendo. Gente, ó, favorito de março, vamos começar com chá. Tô tomando chá de camomila. Como eu falei pra vocês, tô tomando mais ou menos uns 3, 4 chás por dia. Porque eu acho que me acalma, entendeu? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, não sei se eu já falei isso pra vocês. Sou uma pessoa muito ansiosa e essa ansiedade às vezes me faz mal. Então eu tenho que trabalhar sempre com a minha ansiedade pra eu não ter crise. Porque eu tenho às vezes crise. Isso que me levou a ganhar peso, né? Isso que me faz mal, me mexe com a minha cabeça, mexe com os meus pensamentos. E isso, gente, a gente tem que controlar. Então, o que eu tô fazendo? Tô meditando muito, né? Inclusive, esse é um favorito também que eu coloco, né? Não vou colocar agora porque senão vai. Mas eu coloco, aí eu pego e coloco no meu aplicativo Lojong, L-O-J-O-N-G. Ele tem a versão paga e a versão sem pagar. Eu vou pegar a versão paga agora, gente, porque eu quero ainda aprimorar mais, entendeu? Então, esse aplicativo tem me ajudado muito. Ou uma mulher ou um homem falam e você relaxa totalmente, mesmo que for por 20 ou 10 minutos. Já tá valendo, gente, porque você relaxa de uma maneira que você sente que seu corpo tá leve. Tá assim como se você estivesse flutuando. Então, isso pra mim já vale a pena, porque eu refresco meus pensamentos, trabalho minha respiração. E eu acho isso muito importante. O favorito de Março também foi treinar em casa, gente. Eu acho que isso reduz muito a ansiedade. Pra quem é ansioso. Eu sei que tem muita gente que é de boa, mas, gente, eu tô falando de mim, né? Então, eu tô tentando fazer isso pra tentar me acalmar, porque a ansiedade tá... Entendeu? Bom, então vamos começar agora com realmente os favoritos. Eu tô cuidando mais do cabelo, né? Até porque eu tô mais em casa. Então, eu tô fazendo muito pré-shampoo com creme escala. Aí eu boto tudo que vocês imaginam dentro, sorofisiológico, glicerina, queratina, óleos, vários óleos, sorofisiológico, já falei. E aí, deixo ele uns 40 minutos antes de lavar. Eu acho que isso protege muito as pontas do cabelo. Tá, gente? Eu tô com roupa de ficar em casa, entendeu? Eu tô de top, tô de brusinha. E é como eu sou, entendeu? Seja tão acostumado com o meu jeito e é assim que vai ser. Bom, então, eu tô usando esse shampoo aqui, o Tio Nacho, ele é engrossador. E, gente, eu tô gostando muito dele. Ele é assim, ó. Ele tem cheiro de mel. Eu gosto muito desse cheiro. É um cheiro de mel, de geléia real, sabe? Então, eu gosto muito dele. Aqui tá falando que ele tem que aplicar no couro cabeludo, né? No cabelo molhado, distribuindo generosamente, fazer massagem, deixa atuar alguns minutos, enxague e repita se necessário. Tô usando só o shampoo por enquanto. Não sei se tem outras coisas do Tio Nacho, como condicionador, essas coisas, mas eu tô gostando. Outro shampoo que eu tô gostando é esse aqui, que é de camomila. Eu não sei se ele clareia, gente, porque, inclusive, minha raiz já tá vindo. Minha raiz já tá vindo. Aqui no comprimento tá de boa, mas já tá vindo na raiz, né? Então, eu tô gostando muito desse aqui, ele é da Herbo Essence, comprei na farmácia. Ele é de camomila. Eu já tinha usado outras fragrâncias dele, mas tô usando esse agora. Gente, tirei todas as minhas digiterias, né? Porque tô com alergia de, acho que nervoso. Então, eu já comecei a tomar antialérgico. Tô tomando alegra. Eu tô com coceira aqui, aqui e aqui no peito. Essa parte aqui. Então, eu acho que também reflete um pouco da minha ansiedade. Então, mas tá normal. Tem umas coisinhas assim de coçar, mas não tá nada assim, ó, que alergia. Não, tô já cuidando pra não virar uma coisa pior. De desodorante, tô adorando esse aqui de água de coco da Nivea. Eu nunca tinha usado. Ele tem um cheirinho... Deixa eu lembrar. Ele tem um cheirinho, lembra um fundinho de água de coco, bem refrescante. Gostei dele. De perfume, tô usando esse, que é da Thier Perfumes. Gente, maravilhoso. Eu tenho ela no meu Instagram, Thier Perfumes. Maravilhosa. Ela me mandou alguns e eu tô viciada nesses perfumes dela. Incrível. Pro cabelo, também tô usando esse óleo, gente. Ele é caro. Ele é da Lee Stafford. Deixa eu ver de onde que ele é. País de origem, Reino Unido. Ele custa mais de 50 reais. Mas ele é maravilhoso, porque ele pode ser usado antes de dormir, ao acordar. Então, como meu cabelo pede uma coisa, ele chupa esse óleo assim, sabe? Como se não houvesse amanhã. Então, eu tô passando nele, né? E eu tô sentindo que ele é muito bom mesmo. É da Lee Stafford. Tem várias coisas dessa marca aqui, só que eu nunca usei. Só usei óleo. Tô usando muita máscara, gente, facial. Então, essas duas. Uma é da Mato Verde e uma é da Fale Beauty. As duas são da 25. Essa aqui é Pio Off. Ela é dourada. Eu adoro máscara Pio Off. Porque ela dá uma... Né? Então, eu tô adorando uma máscara Pio Off. E essa é de Vitamina C. Que é da Mato Verde. Que você pode deixar quanto tempo você quiser. Então, às vezes eu coloco de manhã e vou tirar só à noite. Então, eu deixo bastante tempo. O que é isso aqui, gente? Tem um negócio aqui, não sei o que é. Então, essas duas aqui. Máscaras faciais. Recomendo que vocês usem, quem tá em casa. Né? Esse leite de damasco. Tô quase acabando. Eu sinto que ele hidrata super a pele. Ele é da Fenza. Leite de damasco. Comprei na 25. Não vejo a hora dessa quarentena acabar pra eu ir lá comprar de novo. Mas imagina, gente. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu nem tô pensando. E em qualquer lugar, comprar maquiagem nesse momento. Eu quero é que isso acabe. Que a gente volte a ter liberdade de ir e vir a todos os lugares. Tirar essa meura da cabeça. E tá em paz, com saúde, se Deus quiser. Pros lábios, tô usando muito carmédia. Ele não é grande coisa, gente. Mas ele hidrata. Depois do banho, eu passo ele. Pra espinhas, tô usando a quinase. Sempre tô com espinha. Tô com uma aqui. Duzo aqui, ó. Que eu cutuquei. Então, eu passo a quinase. Me ajuda bastante. Um produto pra quem tá com o lábio detonado é o Cicaplast. Esse recupera mesmo. Mas, sim, sabe? Você passa a noite. No dia seguinte, seu lábio tá recuperado. De maquiagem, gente. Eu vou, assim, falar os que eu mais usei. Foi esse contorno da MAC. Quando eu uso, né? Porque, geralmente, vamos ver. De março, eu usei dez vezes maquiagem. Então, esse aqui. Minha paletinha da Too Faced. Que, gente, isso aqui eu amo. Não tem jeito. Tô com ela toda... Fiz toda a pele com ela. É a Peach Glow. Maravilhosa esse blush. Fora o cheiro de pêssego. Que é simplesmente incrível. Esse pó da Too Faced, gente. Que ele parece um primer. Ele é incrível. Eu vou comprar outro. Ele é caríssimo, gente. Caríssimo. Mas eu vou comprar outro. Porque eu amei esse produto. Infelizmente, esqueci meu pó da Laura Mercier. Depois dele. Esqueci, não. Tô usando, assim... 90% menos. Né? Então, vocês veem que eu gostei mesmo. De esmalte. A menina... Teve uma menina que pediu pra falar de esmalte. Então, eu vou falar esse que eu tô. Que é o da Impala. Chorei de rir. Eu achei ele bem bonitinho. Ele é da coleção... Esmalte Cons. Tá? De delineador. Tô gostando muito desse da Luizance. Que é o Pretty Easy. Ele é essa corzinha bem bonitinha. Verde água. E eu tô com ele também. Teve um aí que eu não gostei, gente. Que vai estar nos reprovados. Né? Que sei lá quando que eu vou falar dele. Que eu ainda tô dando chance. Corretivo. Esse da Nars. Que esse pra mim tá sendo o melhor corretivo. Do momento. O meu é o Light 2 Vanilla. Conheci ele através da Niki Tutorials. E da Karen Bachini. Que são assim... Se elas falam, eu confio. Né? Eu confio muito na Karen Bachini, gente. Confio muito nela. E a Niki Tutorials, né? Vai falar o que é dela. E... Essa máscara... Pra mim, gente... Ela tá... Superando todas. Que é da Visela. Essa é do Panda. Essa máscara aqui... Sinceramente... Nem a gringa que eu tenho lá da... Que eu ganhei lá dos Estados Unidos, tá? Essa máscara... Gente... Eu não sei o que ela tem que faz os... Brota, Silvio. Sabe? Brota. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, deixa aí nos comentários. Eu acho que é isso. Acho que é isso, gente. Certo? Então é isso. Esses foram os favoritos. Hoje, como vocês estão sabendo, eu tô gravando em tempo real. Eu gravo e já libero o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte pra nós aí nessa fase. Beijos pra todo mundo. Tentem se acalmar. Meditem. Façam exercício. Comam bem. Que é muito importante. Tá? Beijos. E até o próximo. Tchau.